Nenhum ânimo me impulsiona Não há razão para viver Pessoas que querem me ouvir Mas não tem fé bastante pra compreender Estou jogueada à sorte do definio Como sei que você gosta de me ver Você expõe todas as minhas falhas a vagar Para que todos possam te esquecer A ovelha deles está sendo subornada Santificada pra salvar você A ovelha deles está sendo subornada Santificada pra salvar você Pra salvar 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 A BUSIN! Nenhum ânimo me pulsiona Não há razão para viver Pessoas que querem me ouvir Mas não tem fé bastante pra compreender Estou jogado à sorte do delírio Como sei que você gosta de viver Você expõe todas as minhas falhas a banhar Para que todos possam te esquecer Pra salvar, pra salvar, pra salvar, pra salvar você Pra salvar, pra salvar, pra salvar, pra salvar você Música Alguém aqui está sendo subornada Só tem que ligar pra salvar você Alguém aqui está sendo subornada Só tem que ligar pra salvar você Pra salvar, pra salvar, pra salvar, pra salvar você Música 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 Música